Se você gosta do Trello, mas não quer abrir mão da sua privacidade, este vídeo é pra você, amigo Tecker. Fala, Teckers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Planca, que é uma aplicação de código aberto totalmente grátis que você pode instalar no seu próprio servidor ou até mesmo no seu computador para gerenciar seus projetos e atividades de uma forma muito fácil. Ela lembra, o Planca lembra muito o Trello, ele trabalha no modelo de Kanban, então é a partir de cards que você consegue gerenciar as suas atividades, os seus projetos e também todas as tarefas que você precisa integrar. O legal do Planca também é que ele tem a parte de gestão de usuários, isso é bem legal. E outra coisa que eu acho muito show de bola é a parte de privacidade, porque você vai manter todas as informações do seu projeto e das atividades que você tem que fazer sobre o seu controle, no seu próprio servidor ou no seu próprio computador, sem precisar compartilhar isso com ninguém, apenas com a sua equipe. E como eu instalei, gostei e estou usando o Planca, eu resolvi trazer e mostrar para vocês também, meus amigos techers. Essa é a interface padrão do Planca. Então aqui você tem a gestão de usuários, onde você pode definir o nível de acesso, você pode também definir quem é administrador ou não da plataforma, você tem também uma central de notificações, isso é super bacana, e você tem também a parte onde você gerencia o seu perfil, porque é legal que você, como o administrador ou até mesmo como um usuário da plataforma de gerenciamento de projetos, possa ter um perfil, onde você entra com o nome da sua empresa, entra com o seu nome pessoal e até mesmo com o seu cargo, e com as suas informações de contato, para que as pessoas da sua equipe possam te encontrar de forma rápida e fácil. Então tem as preferências também, que você pode ou não habilitar, quando você instala a plataforma no seu servidor. Então tem várias coisinhas que você pode ou não habilitar, conforme você usa a plataforma. Aqui nesta versão, nesta demonstração, você tem alguns projetos já que você pode ver. Então ele lembra muito o Trello. Você tem a parte de cards, então você tem aqui o board ou o painel principal, onde você tem todos os cards e todos os painéis que você tem, as atividades que você pode fazer. Então você pode criar vários cards com todas as atividades que você precisa entregar, ou com as ideias, os brainstorms que a sua equipe tem. E aí conforme você vai entregando, você vai mudando os cards de um painel para outro. É realmente muito igual ao Trello, Mas eu achei legal apresentar para vocês por causa da privacidade, porque você pode instalar no seu próprio servidor. E com isso, você não precisa compartilhar as informações do seu projeto com ninguém. Outra coisa que eu achei bem legal é que dentro do seu projeto, você pode ter vários painéis. Então você tem aqui um painel on-board, onde você vai falar do projeto X ou da entrega X. Daí você pode criar um outro para falar de alguma outra entrega, ou de algum outro subprojeto que faz parte de algum outro projeto maior, e assim por diante. Isso é muito legal, porque você dentro de um único projeto, pode ter vários boards, vários painéis, e controlar todas as atividades e todas as equipes de uma forma única. Isso me surpreendeu bastante dentro desta plataforma, desses gerenciadores de projetos. E a criação e gerenciamento de projetos é muito fácil. Você cria o seu projeto, você pode dar o nome que você quiser para o seu projeto, ele já vai para a tela onde você vai gerenciar os seus boards, ou os seus painéis, e aqui é super legal, vamos dizer que eu vou gerenciar o TechZoom. Então eu tenho o site, eu tenho também o canal no YouTube, eu tenho também os podcasts, eu posso criar um board ou um painel para cada projeto que eu tenho. E assim eu crio só os cards ou as atividades que eu quero para cada uma da minha sub ou dos meus subprojetos. Isso é sensacional. E o mais legal, como eu já falei, você mantém tudo em casa, tudo no seu servidor ou no seu próprio computador. E no GitHub, você encontra o código fonte no repositório oficial da aplicação. Aqui, além do código para você baixar, para você poder estudar, até mesmo ver como ele foi feito, você tem todas as informações para realizar o download e a instalação, tanto em localhost, quanto no servidor em produção. E o legal é que ele trabalha com Docker. Então a instalação é super tranquila. E se você achar que é válido, amigo TechZoom, eu posso mostrar em outubro como realizar a instalação deste gerenciador de projetos lá na HostGator. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês me digam. Então deixa aí nos comentários se é legal ou não. Mas de qualquer forma, o link para o GitHub do Planca, ou Plank, estará aí embaixo na descrição e você também vai poder acessar e instalar de rapidinho aí. E lembrando, com o Docker é tudo muito fácil. Muito legal, né, Techer? Está vendo? Você agora pode abandonar o Trello. Olha aí, tem uma solução de código aberto, grátis, gratuita, que você pode usar no seu próprio servidor. E se você não quiser instalar num servidor na web, você pode configurar no seu próprio PC aí em localhost. Para mais vídeos como esse, não esqueça de assinar o canal do TechZoom e curtir e compartilhar este vídeo, porque só assim eu posso continuar com o trabalho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, uma moto, de sem precisar ir e Planca é muito igual, é muito, mas outra cachorro está latindo. Pandora! 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 Pandora!